rodada NBA começando Gabriela e eu falei com o Guilherme que aconteceu umas coisas mas aconteceu tudo diferente quem não tem Harden não tem Irving não passa de fase eu adorei seu meme Vish 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 é uma instituição mesmo Vish tem todo o significado próprio pra falar mais nada é tipo Vish deu muito ruim certeza que na hora que o Irving se machucou deve ter passado isso na cabeça do Kevin Durant ele deve ter olhado ele fundo ah mano eu fiz tudo certinho eu vim pra cá me prometeram o time contratou a gente tava aqui ó juntinho e o Shua a gente olha eu vou falar a gente sempre fala ê lesão a gente torce pra não ter lesão porque agora tá bom vai ficar muito chato entendeu tipo porra é que a gente não sabe o nível da gravidade da lesão do nossa mas foi feio foi feio pra quem não vamos voltar um pouquinho a história desde a última rodada até hoje 2 a 0 para o Brooklyn o jogo 3 o Milwaukee foi lá brigou até o final DJ Tucker teve que fazer tudo mesmo com o Kevin Durant fazendo 30 pontos 24 teve que encher o saco dele o máximo possível e no final a bola tinha que ter ficado lá eu achei que o time do Nets errou muito naquele jogo a bola tinha que ter ficado lá com o Durant do início ao fim lá depois que ele acertou três bolas seguidas ele tinha que ter acabado com aquele jogo mas beleza uma vitória eu achava que o Bucks ia levar só que aí ontem aconteceu uma coisa que não foi legal o Kevin Durant se machucou feio machucou o tornozelo ele foi pular para arremessar a bola caiu feio feio em cima do tornozelo e aí ficou fora da partida e a gente ainda não sabe a gravidade da lesão para se ele continua a série se ele já volta o próximo jogo ou não e aí ferrou né aí é o vixe que a Gabriela falou porque aí machucou os dois principais jogadores que ali sobrou só o Kevin Durant aí é uma aí lindo demais para o time do Milwaukee porque é obrigação eles ficaram revezando a marcação para não desgastar os jogadores era isso que você consegue é por isso que a gente fala quando tem time quando a gente fala isso quando você tem um time é e você não tem só uma estrela essa diferença e o Brooklyn tá mostrando aí visualmente efetivamente aí você consegue marcar e assim óbvio que o Milwaukee tá vindo que engasgado né porque tomaram dois a zero houve zoeirinha e o esporte tá aí para ensinar né gente só termina quando acaba então assim quando tem bola quicando tem jogo e aí querido você tá dois a zero achando que você ganhou a série e fazendo zoeirinha dois a zero tentou como assim ó com o zóio zóio querendo vingança loucamente Chris Middleton também tem que falar que tá jogando muito tá muito fora assim a defesa enfim eles estão bem motivados agora foi que o Steve Nash falou é uma série melhor de três agora tem que esquecer e focar nesses três jogos tem que ganhar em casa querido agora vocês tem que ganhar em casa quando a gente fala muito dessa série a gente citava da do ponto forte do do Bucks que era defesa que eles tinham que ter que parar o Brooklyn Nets e aí o Brooklyn Nets perdeu duas peças fundamentais que a gente sabe que sem essas duas peças fica muito difícil e aí ficou tudo nas costas do Duran quem tava marcando o Duran era o PJ Tucker mas a gente tem que lembrar que tem o Holiday e tem lembrar que também tem o Chris Middleton que são excelentes marcadores e aí os cara ficava rotacionando fazia falta trocava para não ter problema com o jogador sair tanto que no final do jogo se a gente olhar Kevin Duran terminou a partida com 28 pontos o segundo cestinha do time foi o Karen Irving 11 pontos o restante não passou de 8 pontos aconteceu que panicou né aí o Kevin Duran panicou e que segurar a bola aí esse é o problema porque se ele solta a bola e aí sabe os outros começam a pontuar meio que já vai pegar dano é um fôlego para o time mas aí ele panicou eu entendo também e aí não teve que ninguém segurou e aí o cara ficar com a bola na mão e dá nisso e também eu acho que por exemplo a questão também do Milwaukee é que como o Drew Holiday não precisou se matar para defender ele pontuou mais então tipo acho que foi interessante também ver isso assim e aí meu filho agora querido tem que rezar para fazer alguém voltar porque senão e assim eu não passando da série é o campeonato todo mundo tem chance assim para mim loucamente loucamente aí fica aberto abertaço aí qualquer um pode ganhar e eu acho que o James Harden vai voltar é eu acho que eles vão dar depende depende do resultado a gente provavelmente quando sair esse rodada talvez vocês já tenham mais informações sobre o Karen Irving do que a gente sabe agora mas se o Karen Irving não for jogar o jogo 6 grande chance do James Harden voltar eles vão forçar uma volta aí do James Harden porque aquele negócio né você montou um super time mas não sei Bruno é a lesão do eu acho mais fácil o Kairi voltar do que o o Harden porque o Harden é muscular e não tem o que fazer é forçar uma situação entendeu e vai e pode ser que você pode perder o jogador pegar mais tempo muito tempo agora às vezes agora deve tá enxadaço eu achei né falei com o Kairi deve ter enxadaço o pé dele e ele tá fazendo fisioterapia loucamente e vai melhorar vai jogar gente pelo amor de Deus para você que faz assim não a gente falou que o banco estava vivo e tudo mais eu falo calma né vamos lá calma vocês deram aí a sorte aí do de infelizmente o time do net ter as lesões o que facilita é que a Gabriela falou não tem time então deu nisso que se tivesse os caras lá provavelmente o 4 a 0 seria uma grande realidade vai para o próximo aí Gabriela fala do CMGP fala do CMGP ai coitado 4 a 0 né eu não eu nem peguei eu nem peguei eu nem peguei eu nem peguei esse jogo fiquei revoltada 4 a 0 MVP com Varida Gabriela gente vamos vamos valorizar aí também o time do Félix hein redondinho hein redondinho Bruno que alegria o time do Félix se você treina em alguma escolinha ou se você é mais novo e tá com algum eu tenho certeza que aqui assista o jogo do Félix que é uma aula tática é uma aula de time é uma aula não é uma aula não é Brooklyn Nets nossa é um é um time ali jogando é um elenco então o jogo em grupo deles é o que faz totalmente a diferença Denver é sofreu muito por conta das lesões também eu acho que isso afetou bastante não ter seus principais jogadores ali acaba derrubando não tem como e aí você pega um time que tá embalado nossa nível que o cara os caras tiraram Lebron na primeira fase assim a beleza mas não tinha Anthony Day mas você tirou o Lebron amigo vai cair no colo deles hein vai cair no colo deles esse campeonato não que vai cair de sorte tá gente não é isso mas tipo são coisas que por isso que playoff é legal porque o playoff vai vão se abrindo caminhos e aí que nem ano passado do Miami do nada né tipo um time que a gente não esperava chegou numa final e tudo bem que ano passado foi uma coisa completamente atípica por causa da bolha mas assim esse ano também o Félix que veio a temporada inteira jogando super bem mas jamais a gente colocaria ele numa final de conferência ou sei lá o possível final de NBA e olha lá eles na final de conferência esperandinho 4 a 0 descansados é que a gente fala a vontade de você fazer um 4 a 0 é que você tá descansado hoje você chegou em casa e falou nossa vou descansar esperar meu adversário desde o jogo 5 contra o Lakers eles embalaram num modo tipo a gente não pode perder eles entraram nesse ritmo a gente entra pra acabar com o time de vez acabar com o adversário e eles estão com essa cabeça essa mentalidade deles tá demais é ontem o Chris Paul 37 pontos o Chris Paul dando aula ontem nossa teve uma que ele deu no Jokic que pelo amor de Deus meu Deus do céu meu Deus do céu Chris Paul é assim é que eu acho que o Chris Paul também sabe é a oportunidade dele ser campeão da NBA nossa é muito você falou tudo então assim ele tem a oportunidade de ser campeão pode ser que isso já não aconteça ano que vem sabendo que o Lakers já está prospectando aí novos atletas que tem um Damian Lillard aí na pista aí sobrando que imagina Damian Lillard, Lebron e Anthony Davis se os caras se eles revezarem aí deixa a bucha pro Damian Lillard e eles ficam só ali ficando saudáveis então assim ele sabe que isso vai dificultando nos próximos anos e ele tem um time redondo que tá no seu melhor momento então cara ele sabe que ele tem que ser campeão agora aí assim eu sendo né falando do outro lado né também tem uma questão que essa pessoa vivida Bruno já vi muitos jogos nossa conta então nossa vivência e também o problema do time que tá ganhando sempre tem um probleminha também aquele negócio quando perde e aí você não sabe como você reage entendeu do tipo tá 2 a 0 você tá perdendo 2 a 0 como é que você reage numa série entendeu tipo existe ali um estofo que você cria como time entendeu que você aprende a perder aprende a sofrer e aí às vezes eles podem sofrer por causa disso não acho que é esse time mas tô falando aí que pode ser que pode acontecer eu não acho que também é esse time porque o Devin Booker ele deve ele veio de muitas frustrações né com o Phoenix Suns exato de bater na porta não conseguir de tentar então eu acho que assim é o momento cara eles estão no melhor momento e eu posso falar e eu acho eu até falei com o Gui eu acho que vai dar outra Jazz a gente já vamos a gente já migra já depois pra falar outra Jazz e Clippers eu acho que passa o Jazz mas eu acho que o Phoenix tá mais preparado do que o Jazz pra chegar na final mas é aquele negócio cara é basquete vai ser muito difícil vai ser eu acho que vai ser a série mais difícil do lado do oeste vai ser vão ser esses jogos mas é complicado eu acho que já quer falar você quer falar eu tá Jazz e Clippers tava 2 a 0 e aí graças a Deus né graças a Deus foi como o DPC falou pra mim ele falou o que tem que deixar ganhar porque não entendeu tipo a gente tem probleminhas quando a gente começa a ganhar tem probleminhas com o placarzinho então 2 a 0 é ótimo porque o Clippers consegue virar essa série e aí tá 2 a 1 né foi assim com o Dallas né foi assim com o Dallas então o primeiro jogo que foi 2 a 0 a gente tem que falar eu assim sinceramente eu acho o time de lutar muito melhor do que o Clippers eu acho eles redondinhos o Bogdan o Donovan Mitchell né vamos falar aí que o Donovan ele se machucou no último jogo mas eu acho que não é nada até porque já tinha ido o jogo então tipo tiraram ele foi agora nesse último jogo mas o que ele tá jogando gente pelo amor de Deus nesse jogo aí que eles que eles ganharam ele fez 37 pontos mas o Bogdan 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 Bogdanovic marcando ele é muito bom também pelo amor de Deus eu acho que tá um time assim redondinho acho que essa série vai pro sétimo jogo porque eu ainda confio em Kawhi e Paul George foi o que aconteceu no último jogo com os dois metendo um 31 pontos Paul George e outro 34 pontos mas ainda acho que o Clippers depende dessas duas estrelas é um problema isso depende 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 total é entendeu e nesse último jogo o Paul George jogou muita bola mesmo assim então tipo não tinha o que fazer mas é isso você vai ficar dependendo da pessoa vai ficar dependendo dependendo de um jogo sabe eu acho que meio meio estranho isso do 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 Clippers mais uma vez eu tô aqui falando isso é o dia D né é 34 pontos pro Kawhi 31 pro Paul George eles são bem dependentes não é um time que tem que se jogar fora tem um elenco também dá umas vaciladas né é o time que dá umas vaciladas né é o time que entrega muito jogo é um time que vacila bastante e aí eu acho que esse é o grande problema do Clippers playoffs nada tá decidido sem um Brooklyn Nets então o Clippers pode ser campeão é esse é o nível da conversa mas se a gente se eu tivesse se eu tivesse que escolher eu acho que o Itadias também tem muito mais elenco fez uma temporada regular sensacional o Donovan Mitchell é um absurdo é o que ele fez né se esses playoffs já esse jogo 4 ele é a cereja do bolo pro Clippers pro Clippers poder ter chance de eliminar o Itadias porque se perder a gente já sabe aí já era aí abriu 3x1 e acabou mas se empatar aí acontece a mesma coisa que aconteceu com o Nets aí você fica mais forte do que o do que o outro time o problema é que com o time do Utah Jazz você não pode bobear tipo você não pode perder por exemplo forçar perder cometer nove erros que nem aconteceu no outro jogo tipo mano você não pode você não pode cometer nove erros seguidos porque senão o time do Utah te engole e esse é o problema e aí mas é isso é coisa de playoff jogo de playoff é jogo entre os melhores tá tudo bem gente tá no jogo não estamos falando aí tá tudo certo mas é que o Bruno falou eles tem que ganhar agora esse próximo jogo que abriu 3x1 e a gente sabe como funcionam as estatísticas de 3x1 né ou não né também né tem isso né porque já viraram né um 3x1 né Bruno provavelmente quando a gente voltar é não gosto de lembrar isso aí tava todo mundo postando essa semana aí ah nossa foi dessa época que quando tava 3x1 ah 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 você falou ah 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 tá viu Kevin Durant viu tá aí sofrendo tá aí é oh que sacanagem né então quando a gente voltar vai tá bem encaminhado já o Utah Jazz e isso quer dizer que o Phoenix tá lá esperando um paradinho é isso que eu tô falando um a semana praticamente quietinho você vai tá abrindo sua quarta garrafa de vinho já vai tá tranquilaço tranquilaço e pra fechar Gabriela nós temos aí a série essa pra mim é uma série bem aleatória que é a série do Philadelphia e do Atlanta é a série Shuffle é a série Shuffle Philadelphia virou a série 2x1 pegou o seu mando de quadra né de volta o que era muito importante defensivamente jogando muito bem eu acho que entenderam como ele acabar com o time do Atlanta então eu acho que fica a lição pro time do Atlanta melhorar aí seu modo de atacar essa é a parte difícil mas pra mim ainda é aquele negócio dia D hoje dia D pro Atlanta porque se perder 3x1 e aí morreu a série aí eu acho que não tem como chegar 3 jogos seguidos do Philadelphia mas de novo aquele negócio é 880 né perdeu tá fora venceu tá muito vivo privado e aquela coisa que o Trian gosta de jogar são esses jogos né é e vamos parabenizar também a defesa do Ben Simmons nele né orra abijurdo que é isso amigo e Joel Embiid né que tá ali com o menisco rasgado ai eu nem sei o que que é isso ele fica não sei o que lá rasgado aí eu falo gente o que que você tá rindo rasgado eu já tô tipo por que que você tá em quadra mas 27 pontinhos meu Deus do céu jogando muito dominou o garrafão é isso série shuffle é hoje né hoje que eles jogam hoje são os dois jogos né que a gente tá falando do dia D aí tanto pro Clippers quanto pro Atlanta hoje é o dia D então vale a pena assistir esses dois jogos e é porque a série pode ir pros seus finalmentes ou ela pode ficar muito viva e ir pra potencial jogo 7 essa é a verdade são as séries 2x1 né então assim série 2x1 malandro é uma delícia e no final das contas enquanto essas séries estão aí se matando o Cris Paul já abriu sua sexta garrafa de vinho já e você sabe o que você pode fazer também? se você tá aí de boinha falando vou apostar em algum jogo você pode apostar e ganhar dinheiro pra comprar sua oitava garrafa de vinho se você tiver mais de 18 anos se você não tiver você pode comprar de um refrigerante de cola porque a gente nem vai falar o nome aqui ninguém sabe né é uma coisa muito louca isso né de cola mas brincadeira tá rolando lá no Sportsbet uma ação que chama super sequência dos playoffs você pode ganhar até 777 reais se você acertar 7 apostas seguidas ó a gente já tá a gente já deu nossos pitacos aqui eu sei que às vezes você discorda dos nossos pitacos se você discorda dos nossos pitacos vai no teu já vai aqui ó clica aqui no link aqui embaixo vai lá aposta no seu pitaco que aí você pode ganhar um negocinho lá 717 reais ó a mais além do que você já acertou das apostas além do que você já acertou é isso aí entendeu? então querida sei lá eu acho que agora fica até mais fácil de acertar porque tipo a galera já meio que sabe o que vai rolar se o Carierville não jogar você já sabe né fica ligadinho fica ligadinho se vai jogar ou não você já você já manda ali não vai jogar você fala ixi já sei já sei aqui ó acertei duas apostas acertei dois jogos já aqui ó um 4x2 de virada exato eita eita agora se o Carierville e o James Harden jogar você fala ixi já sei também já sei já foi ai gente que triste então não seja o saco de vacilo clica aqui embaixo no link na descrição vai lá no Sportsbet e faça a sua aposta o que mais Gabriela só tô triste tô triste com as razões Bruno é aquele negócio também né acontece mas a gente precisa entender até também a parte que que a gente nunca vai saber né que é a vivência interna do time pra ver se se realmente os jogadores também não estavam já debilitados já pra ficar ali forçando nunca vamos saber disso olha é não mas eu acho que eu acho que o Kairi foi gente é do jogo acontece não o Kairi foi o Kairi o Kairi foi zoado mesmo caiu caiu feio nossa o pé virou muito né caiu muito tipo um pé só nem que ele tava apoiando o outro e ele só dobrou não ele caiu com aquele ali de apoio é do jogo zoado demais zo então esse foi o Dada NBA deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer ainda está muito aberto pode ser que a gente volte no próximo rodada surpreso com o que aconteceu pode ser que a gente volte já com as finais decididas que loucura isso que loucura 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 não tem como a gente voltar não tem como tô brincando é impossível é impossível mas é isso eu sei que o Fênix tá lá de boinha enquanto isso o Fênix deu uma varrida e tá suavão tá suave tá lá de boa que tem sua parte boa e sua parte ruim mas isso fica pro próximo rodada muito obrigado Gabriela não é de nada Bruno é nóis fico feliz fazer uma rodada com você também um beijo quinta-feira quinta-feira não é quarta tá só precisa o Bruno é o Bruno muito louco tá chegando foi o Bruno está chegando a vacina eu preciso da vacina eu preciso da vacina real eu preciso muito da vacina real assim eu preciso saber o que acontece no mundo lá fora pra eu voltar a saber o que é de segunda a domingo porque pra mim todo dia é um dia aleatório dentro de casa é é outro dia mais um dia dentro de casa um beijo até o próximo programa fica em casa use máscara se você já se vacinou continue usando máscara se você vai se vacinar use máscara é a gente tá aqui na luta a gente não se vê fica em casa então tá bom beijo beijo Carol beijo Carol bing 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 b